Vamos lá para o Moodle, então, montar esta tabela aqui. Vamos montar aqui, então, uma atividade. Eu venho no tópico desejado e crio, então, a atividade. Atividade a qual que se enquadra a questão da rubrica? É a atividade do tipo tarefa, então, vamos encontrar aqui a tarefa. Clicamos em adicionar. Os parâmetros são aqueles que nós já aprendemos em vídeos anteriores. Trocamos aqui no método de avaliação por rubrica. Vamos clicar em salvar e mostrar. A partir do momento que nós salvamos, ele já cai diretamente para esta tela aqui. Aí, neste momento, o professor pode utilizar algum modelo global existente ou pode definir uma nova rubrica a partir do zero. Vamos escolher esta primeira opção. Você precisa dar um nome para esta rubrica. Eu vou chamar aqui, então, de rubrica teste. Você pode descrever, né? Então, você pode fazer toda uma descrição da sua rubrica aqui para um eventual controle, né? E aqui é a matriz que você vai montar. Aquela matriz que nós estipulamos ali anteriormente. Vamos marcar aqui. Eu vou, então, transpor esta tabelinha aqui para cá. É muito fácil. Vou fazer aqui o primeiro. Então, na coluna, então, são os critérios. E como o primeiro critério aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, definiu o problema. E aqui são os níveis. Então, eu vou descrever o nível e a pontuação dele. Vamos ver como é que está na nossa tabela. Ele definiu o problema? Não. Não. Qual é a pontuação? Zero pontos. Se não definiu o problema, nessa minha tarefa, zero pontos. Qual que é o segundo nível? Insuficiente. Quantos pontos? Vamos olhar ali. Um ponto. E suficiente? Dois pontinhos. Posso colocar mais níveis e posso adicionar, obviamente, mais critérios. Posso duplicar. Isso ajuda na hora de ganhar tempo apenas, né? Vou duplicar aqui. E depois eu posso customizar. Olha só. Fez a justificativa, aí eu troco. No caso da justificativa, eu não quero três níveis. Eu quero apenas dois. Então, eu vou pegar e vou deletar este último aqui. E eu fico com dois. E agora, eu marco, então, aqui e altero. De um ponto para dois pontos. Então, a justificativa eu só quero apenas sim e não. E troco aqui. Vou duplicar mais uma vez aqui o critério. E aí, customizo. Fez o cronograma? Não fez zero, insuficiente. Um ponto, suficiente. Dois pontos. Pronto. Eu passei esta tabela aqui para o Moodle. Caso o aluno obtenha dois pontos, dois pontos, dois pontos, o valor da rubrica passa a ser seis pontos. Aí, como é que ele calcula a nota? Atingiu seis pontos na soma total da rubrica? Isso vai equivaler a dez pontos na minha atividade. Fez menos? O Moodle vai fazer a regrinha de três e vai calcular a nota desse aluno. Aqui, existem uma série de parâmetros que o professor, com calma, depois pode fazer uma leitura e ver o que ele gostaria de manter, o que ele gostaria de retirar aqui. Eu aconselho, né, deixar este padrão aqui do Moodle. Depois, com calma, o professor pode verificar essas modificações aí. Eu posso salvar como rascunho, por exemplo, se eu quero discutir uma rubrica com demais professores desta disciplina, por exemplo, se ela for compartilhada, ou posso salvar e torná-la disponível. Então, quando eu salvo e torno-a disponível, significa que, a partir do momento que o aluno começar a enviar aquela atividade, ele vai ser avaliado, então, por aqueles critérios. Deixa eu voltar para a página principal aqui do meu curso. E, se por algum motivo eu preciso editar aquela rubrica, como é que eu faço? Um dos caminhos possíveis é, você clica na atividade, tem que tomar cuidado para clicar na atividade correta, e aí você vem para cá, no menu de administração do curso, e procura por avaliação avançada. Em avaliação avançada, você vai ver aquela rubrica recém-criada. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nas outras rubricas que já foram criadas neste curso. Eu tenho uma rubrica criada para esta atividade aqui, como já nós vimos anteriormente. Eu clico em cima da atividade e vou lá em avaliação avançada. E aqui está a rubrica para aquela atividade. Então, esta aqui é a rubrica para o relatório de visita técnica. Veja que os critérios aqui são diferentes. Apresentou a introdução? Apresentou o desenvolvimento? Apresentou conclusões ou recomendações? Então, são esses os critérios que o professor vai avaliar nesta rubrica. Então, para cada atividade eu vou ter uma fichinha desta daqui. Ok? Então, agora, logado em uma conta de estudante, eu vou mostrar para os senhores como é a visão do aluno quando ele vai entregar uma tarefa e essa tarefa tem a avaliação por rubrica. Aquela tarefa que nós acabamos de construir, que é a tarefa teste rubrica, o aluno vai fazer uma entrega. Então, ele vai clicar na tarefa e olha só. Quando você usa o método simples, não aparece esta descrição. Então, aqui o aluno sabe quais são os critérios e os níveis que estão sendo avaliados e as pontuações. Então, ele consegue observar de uma maneira muito clara como ele vai ser avaliado. O aluno vai clicar em adicionar a tarefa e vai enviar, então, o seu arquivo e vai clicar em salvar mudanças. E vai aguardar, então, a avaliação do professor. Voltando aqui para a visão do professor, ele vai clicar na atividade. Vai ver os envios dos alunos. Verificou, clicou em nota. Em nota, ele vai trabalhar com aquela visualização e pode vir aqui e colocar, então, o aluno definiu o problema, ele só clica aqui. Sim. Fez a justificativa? Sim. Cumpriu, né? Mostrou todos os elementos do cronograma? Sim. Pode dar um feedback aqui individual para cada um dos critérios. Por exemplo, se aqui foi insuficiente, o professor pode indicar o que aconteceu que foi insuficiente neste critério. Mas vamos dar a nota total aqui. Aqui ele vai dar um feedback de uma forma geral, né? Não se atrelando a um critério específico. E vai clicar em salvar mudanças. O aluno, ele quando ele vai lá no seu quadrinho de notas, ele vai observar a pontuação lá. Olha só. Ele acertou todas as questões, então, ele tirou dez pontos. Agora, vamos voltar rapidinho lá na atividade. Caso o professor, na avaliação, fizesse algum tipo de mudança ali. Voltando aqui, vamos imaginar que não. Aqui no cronograma o aluno não cumpriu. Ele já não tem mais aqueles seis pontos e sim quatro pontos aqui. Deixa eu salvar essas mudanças e vamos dar uma olhadinha lá no quadro de notas como que a nota está se comportando. Veja que o meu aluno já não tirou mais dez. E o Moodle fez a conta já. Fez a regrinha de três e estabeleceu, então, qual é a pontuação para desta atividade. A avaliação por rubrica é algo bastante simples, mas bastante poderoso. E eu espero que vocês, com esse vídeo, consigam aplicar, então, em suas disciplinas.